Parlamento Nacional se agenda eleição do Comissário Comissão Anticorrupção e a semana oi. Presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Lai, informa Parlamento Nacional se agenda eleição do Comissário Comissão Anticorrupção e a tempo bese. Presidente do Parlamento Nacional considera eleição do Comissário Anticorrupção assunto prioritário que o Parlamento Nacional tem que resolver. A metade da semana oi, a agenda é a hora, não é? Mas se resolve, com calma, a nossa vida. E a Lourão Sano do Ressinroa, fulanzúlio tinangné, reunião com o seu ministro, propõe Rui Pereira dos Santos para o Comissário Comissão Anticorrupção. O Parlamento Nacional altera a lei com a anticorrupção, onde for competência para o Parlamento Nacional eleição do Comissário Anticorrupção rodar votos maioria simples. Nuno Moraes, Agustino Neno, RTTL.